5 tipos de iniciante no grau de motorizada primeiro o que não usa freio ó, ó ó, ó ó, ó ó, ó, ó ó, 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 aí aqui mano, só de embreagem mano calma, 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 calma ó Javi ó, opa beleza? você tá bem? bem, não você tá com dificuldade então eu vi que você tá com dificuldade dificuldade o que, mano? nós toca a caminhada já Não toca, não viu não? Oxi, eu posso fazer uma pergunta? Mas eu posso fazer uma pergunta aqui pra você? Não. O que? Vocês mexeram o saco? Ah, então... Isso aqui é o que? Calma aí, isso aqui é o que? Isso aqui? Freio? Freio da onde? Da frente. E esse aqui é o que? E esse aqui é o que? Isso aqui? Freio? Da onde? De trás? No pé, no dedo? É no dedo? É no dedão, você vem aqui, ó. Deixa eu ver. Caraca, isso é diferenciado. É diferenciado. Não, porque você tá dando... Tá parecendo um sapo. Você não sabe usar o freio? Todo abertão, usa o freio. É, usa aqui, ó. Você vai puxar. Aí na hora que eu vou cair, você dá um tocão. Aí você acelera de novo, aí dá um tocão e fica assim, ó. Não, mano. Não cai pra trás. Não, sem freio não. Você aprendeu? Feita com freio. Eu acho que você nem aprendeu ainda. Subindo ou descendo? Subindo. Quando você tiver assim... Quer ajuda? Quer ajuda? Vai, vai, vai. Vai, logo. Fica no uso freio, mano. Que agunção. Ó lá, ó lá. Ó lá, não sai, não sai. Ó lá, 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 ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Comendo toda embeagem. Não, não, não. Você é um desespero pra sociedade. Dá vontade de bater, dá vontade de bater num caio desse, mano. Tem freio? Não, não vai, mano, não vai. Entra na aulica ainda. Aulasdegrau.com. É? Vai lá na sua casa, porque... Eu não vou lembrar, mano. Sabe como você vai lembrar? Hã? Hã? Como é que é o nome? Ah, aquele lá que tem 3x. Ah, foi de par, mano. É, velho, velho. Falou, vai. Acerta lá o site. Acerta lá que você vai aprender. Segundo, o que leva pouco. O grau tá fluindo ali, mano. Tá fluindo. Pezinho no pé. Não, freio no pé. Freio no pé, né? É, freio no pé, mano. Se aperta aí freia, né? Não, se aperta aí acelera. E aqui você freia. Ah, isso é da hora, mano. Tá aqui de roupa. Esse barulho. Sai da hora, feio. Eu acho que ele tava pulando, porque, ó... Ah, é muito buraco. É, pô. Tá, agora aí eu já não sei. Se foi tentativa de um grau. Já é... Ó, 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 ó. É, louco, cê viu? Viu o quê? Cê viu levando daqui até lá, ó? Levando o quê? Hã? Levando o quê, Dani? Levando grau assim? Levando o quê, João? Tá dando só impulso e nada? Cê não viu não? Não, 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 não. Pelo amor de Deus, né? Cê não viu não? Cê não conhece o www.grau.com.br? Não conhece não, mano. Ah, então por isso. Celo. Por enquanto nós achamos, né? Que cê tava desviando os buracos pulando. Ah, aqui tem muito buracos. Cê é louco? É quebrão, né? Desviando as formigas, cara. É quebrão, cê pega aqui, ó. Ah, é quebrão, hein? É, é. Quebrão na coluna. Cê é da onde? Cê é da onde? De Campinas. Lá do riozinho. Da Água Verde. Ah, tem razão também. Eu acho que... É, por isso que é... Da Turquia, da Turquia é assim mesmo. Doente. Tristeza, hein, mano? Oxi. Que isso que tá fazendo? Pulando formiga, grau? Não, grau, grau. É isso mesmo. Meu patrão, cê... Grau. Cê tem que levar... Cê vem aqui, ó. Pera aí, pera aí. Melhor. Vou ensinar pra ele. Ó, grau. Cê sabe assim, né? Ó, o dele é igual, só que o dele é o quê? Acelera aqui e freia aqui. Ah, o dele é igual o seu. Vai rápido, vai rápido. Agora prende o quê, grau? Manda um grau aí, manda um grau. Ó. Calma, 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 calma. Mas daí o freio é no asfalto, né? Não, não. Eu não falei que o freio é aqui, ó. Então, João. Então... Não, 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 não. É, eu não sei qual dos dois é pior. Eu acho que vai embora. Cê tem que vai lá no YouTube? Tenho. Tenho umas dicas lá? Tenho. Tem? Qual que é o nome? Jubiscrawls do Grau Bololô 241. Escreve lá. Caramba, hein, mano. Bom, bom, bom. Isso é difícil, hein? Difícil e bom. É? Não, mas esse grau é o sapo, não é? O grau sapo. Esse é o grau sapo. Tem quantos inscritos? Tem quantos inscritos? Um, se você se inscrever. Tchau, obrigado. Hoje tá menos três, mas... É? Vou lá então. Muito bom. Vou lá então. Comenta e compartilha, mano. Fechou, hein? E aí, ó. Ó. www.grau.com.brx Fala... Qual é o seu nome mesmo? É Juninho. Juninho? Tem cara de ser Juninho mesmo. Oi, Renzo, né? Oi, Cleiton. Caralho. Terceiro. O que não sabe e quer ensinar. Opa! Beleza? Beleza? Que isso aí? O quê? Não, é pra fazer a volta assim mais rápido. Hoje dá a volta assim, ó. Né? Assim, ó. Não, não tá não. Tá não? Tem problema? Tem muita pessoa aqui que passa zuncado. Tem não, Jão. Tem o quê, maluco? Não tá se ligando não. O que você tá arrumando aí? Eu? Te interessa, mano. Te interessa. Te interessa? Quem é você? Quem é você? Nando? É. Cheguei, cheguei. Que dá? Cheguei. Você conhece o maluco aqui? Sim. Que doido aí? E parece o Antônio. É o Antônio? Não, é o Nando do corte. Ah, é o Nando do corte. Conhece? Foi isso não. Isso. Carrega do nada aqui, então. Poxa, mas eu... Você faz o que da vida? Eu não sou turista. Turista? Tá de onde? Tá de onde? Ah, da favelinha pro matinho da árvore? É, é isso. É, é isso. Aí, mano, deixa eu te falar um negócio. Tô aprendendo mandar um grau. Sério, mano? E aí, mano? Sabe da grau? Sabe da grau? Eu sei. Sabe da grau, mano? Não, sei. Tá, você sabe, mano? Eu acho que sei, pô. Você pode ensinar, mano? Tô colocando o pé no freio e não tá indo. Ah, eu tenho a muita mãe desse freio aqui, mano. Tem, mano? É difícil. Então vai, então vai. Ó, é que é só com dedão, mano. Eu lembro de um cara... Eu não lembro que era, se era um... Um... Eu achei que era o Play 155. Mas, ó. Vou ensinar o grau pra vocês. Vem, vem, que eu tô querendo aprender, tá ligado? É. É motorizado também? Não, essa aqui é quatro cilindros. Vai lá, vai lá. Não. Sabe esse cara, mano? Eu acho que eu sou doido. Imagina aí. Por que eu tô falando de você, mano? Hã? Por que eu tô falando de você? Não sei. Você não sabe umas bike boy, não, bebê? Não sei, mano. Você cara não sabe, não. É, velho. Me arroba aí, já. Tá vendo? Ó, ó. O que tá morrendo? Não! Não! Service. Oló, oló, oló. Obreagem só. Prendeu? 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 Qual é o nome dele? Ó, você vem aqui, ó. Você vai mandar o de ladão, que nem eu fiz agora. Você manda aqui, ó. E puxa. Qual é o nome dele? Aí aperta a embreagem e vai no grau. E cadê o grau? Eu não sei. Oxe, acabei de mandar aqui. Mandou não, João? Mandou não. Nossa, tá te tirando, pô. Não. Sai daqui. Eu acabei de ensinar aqui. Deixa eu ver essa daí. Deixa eu ver essa daí. Aí, mas é que é... É churring, pô. Churring? Vai devagar. Vai, velho. Olá, 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 olá. Cocheche. Isso daí é diferente. Diferente isso daí. Ele não sabe não. Ele não sabe não? Eu acabei de ensinar, você vem de ladão. Olá, olá, olá. Para, para, para. Deixa eu ir embora que vocês não sabem da garrafa. Vai quebrar, vai quebrar. Mano, eu acabei... Mandou aqui, ó. Ó. Mandou aqui, ó. Na hora que você raspar aqui, que nem eu fiz. Você raspa e puxa. Raspa aí, raspa aí pra ver. Não, agora eu cansei, né? Agora eu não consigo. Duvida, duvida, duvida. Não, eu cansei, eu cansei. Cansou, mano? Cansei. Mas tamo junto aí, é nóis. Ó, para vocês que não conhecem é o... Dinijin... Dinijin? 5512. É do Japão? Não, do Grau. Falou. Falou. Falou, mano. Falou, doido. Quarto. Ok, veio da bike. Caramba, mano. Aí mandou, hein. Chave, hein. Ó. Cê é louco. Ei, puxão. Costa aqui. Caraca, hein. Parou. Ei, cê manja, hein. Beleza? Como é que é? Beleza, mano. Qual que é o seu vulgo? Vulgo Mavadão. Entendeu, entendeu. Ih, não, mano. É, mano. Dá um grauzão. Dá um grauzão chave, hein. Tô, mano. Tô, mano. Ah, cê manda uns grauzão chave. Eu mandava também. Só que agora eu tô mandando aqui, ó. Só que é difícil demais, mano. Difícil? É, que é freio no pé. E o cara que eu comprei, ele colocou freio de grau. Então, cê, mano, cê bate nem cê. Então tá difícil. Mas eu tô quase. Tô quase. Ô, Gelo. Tá tirando a firma, mano. Isso daí é muito fácil, mano. Eu dou um toquinho, né. Eu falei errado. Bate não, né. Bate? Isso. Não, dá um toquinho, dá um toquinho. Dá um toquinho só? Só. Mas é, 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 mano. Difícil, difícil. Freio, ó. Pô, mano. Isso daí é a coisa mais fácil que tem no mundo. Porque quando eu aprendi, eu ficava toda hora aqui assim, ó. Mano, deixa eu ver, deixa eu ver. Mas, cê sabe ligar? Mano, aqui não, Gelo. Ó. Cê aperta. Olha que perzinho, mano. Essa bosta aqui. Pera aí, eu vou te ensinar. Ó. Cuidado, hein, mano. Ó, é difícil, pô. Cê aperta. Ó, mano. Cuidado, véi. Cê vai. Vai cair com ela não, mano. Vai. Aí, cê tá vendo? Vou ser errado aí. Ó. Eu vou te empurrar. Ixi, mano. Que papel é isso aí? Cê tem que pegar embalo. Aí cê solta o... Isso aqui, cê solta esse manete. Isso aqui é o freio da frente? Não, isso aqui. Ô, meu Deus. Aí, tá vendo? Isso aqui é a embreagem. Ah. Aqui é o freio. Aqui é o freio de trás e aqui é o da frente. Vai lá. Vai dar grau e vai dar grau de trás. É, né? Oxe, cê parece que não sabe dar grau. Aí, aí, ó. Ó, ó. Ó você errado aí, ó. Ô, João. Tá de tirasão isso aqui, mano. Por quê? Toma, 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 toma. Tá aí fora, mano. Que que é esse pedido aqui? Tá aqui. Eu vou vender na flor do rosto. Tá louco. Pelo amor de Deus, seu animal. Quinto, o emocionado. Ó, tira a putão. Não, mano. É. Tá aí com o corpo aqui. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. 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 Tá tendo convulsão? É convulsão, é convulsão, é convulsão. É? É? Que isso daí? Isso aqui, mano, é a chaviação do grau. É? É. É o quê? É pacto, sei lá? Isso. É? Eu acho que... Eu acho que esse aí é espírito osso. É espírito ruim. É ruim. É ruim. É ruim. E aí, mano? Bora dar um rolê aí? Dar um rolê? Oxi, bora nós dois aqui? Oxi. Oxi, agora. Vai. Oxi. Mas cabe dois aqui. Carro, vai. Chega aí. Vai, chega aí, filho. Oxi. É em brasa já, filho. Vai. É marcha, filho. Oxi. Tá morrendo, meu filho. Não, não, não. Não, não, não. Vocês são muito emocionados. Palma, palma. Não, não, não. Não, não, não. É muito emocionado, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou também de novo? Não, não, não. Eu vou de novo, eu vou de novo. Não, não, não. Esse cara é muito emocionado. Obrigado. πειado. Opa. Opa. Ah, 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 ah.